Por esse pão pra comer Deus me pague Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e futebol pra aplaudir Um creme pra comentar, um samba pra distrair Deus me pague Por as praias a saia pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa fazer a barba partir Pelo domingo que é lindo, novela, missa, jibi Deus me pague Pague Pela cachaça e desgraça que a gente tem que embolir Pela fumaça e desgraça que a gente tem que tocir Pelos andames pingentes que a gente tem que cair Deus me pague 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 Pela mulher carpideira a nos rezar e cuspir Pague 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 Pague